O que é o pudim de pão velho? Meio segundo, eu vou usar aqui um pão e meio, pão tá saudável, é pão velho, pode ser também de pão duro, pão e meio, leite condensado, creme de leite, margarina, leite normal e um ovo. O que é o pudim de pão velho? Doce, então são cinco, cinco, um, um, dois, três, quatro, cinco, xícara não, o que que é isso? Cinco colheres dessa aqui, gente, ó, colher de sopa, eu vou esperar dourar e depois eu vou colocar duas e meia colheres de metade, vou colocar, né, de água. Enquanto isso a Manu tá lá lambendo, lambendo, lá lambendo as caixinhas de condensado, vocês fazem isso, né, gente? Vocês fazem isso aqui, vocês não tem coragem de mostrar, né, donas maricotas, mulheres, até homem, né, principalmente as mulheres, né, mas homem também. Passa o dedão pra lamber, né, não é verdade, Manu, fala a verdade, não é? Você gosta de lamber as coisas no bastidor, isso aí? Mas eu faço isso, a minha vovó faz, a vovó faz essa coisa feia também aí? Eu faço, fala assim, vovó faz também. Com quem já aprendeu lamber, lamba um dedo, lembre assim, ó, 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 deixa eu ver, deixa eu ver. A Manu tá ali lambendo, gente. A Manu tá aqui pegando fogo, tá pegando fogo, na verdade, ó, olha aqui, ó, tá queimando aqui. Oi, gente, tudo bem? Coisa o tempo? Todo dia, 10 vídeos, 5 vídeos, tipo de... A Manu, fala o jeito aí, fala, Manu, fala, 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 a lá, tchauzinho. Muito bem, quer dizer, hello. Enquanto, ah, enquanto meu... Espera um pouquinho. Agora eu vou botar, como eu falei, né? Espera aí. Coloquei aqui, gente, ó. Duas colheres e meia de água, né? Vou mexer agora, até virar um... Terminar a calda e colocar numa forma, né? Bom, gente, eu fiz o caramelo, deixei ali, né, aqui na panela, com a panela minha aqui, tá com água lá, ó. Deve ter um dedinho e meio, não pode, quando eu dar assim, não pode entrar água, né? Só aí, né? Enquanto isso, ó, aqui eu resolvi colocar um pouquinho de raspa de laranja, né? Bem pouquinho mesmo. Agora eu vou bater mais um pouco. Tá bom. Gente, agora eu vou... Colocar isso aqui, ó. Que eu bati com os ingredientes, né? Vou despejar. Deixa eu tirar essa tampa aqui. Pelo menos que caiba toda essa forma. A primeira vez que eu uso essa forma aqui, com esse... Com esse pauzinho aqui em cima, no meio, né? Como se fosse uma garra, né? Como é que chama esse negócio aqui no meio mesmo? Esse negócio aqui no meio? Minha outra forma, ela tem... Ela não é furo. Ela tem o furo no meio, mas só que ela é fechada em cima. Acho que não é fechada. Essa aqui, ó. É minha antiga forma de pudim, que elas pudim de fazer no forno normal, né? Mas como conta aqui, eu coloquei, ó. Que belezinha. Legal, né? Agora eu vou marcar 30 minutos. Vou fechar a panela, né? Coloquei 35 minutos, né? Agora eu vou deixar ela ir na ordem decrescente, né? Até zerar e aparecer dois... Dois bebezinhos. B e B, né? Aí é porque já tá pronto. Aí, se não tiver bem cozidinho o pudim por dentro, eu coloco mais uns 5 minutinhos. Tá bom? Vamos aguardar, vamos aguardar para ver o final, né? Bom! O pudim eu vou tirar aqui e vou deixar esfriar, né, gente? Aqui, ó. Que belezinha aqui na minha panela, elétrica de pressão, né? Foi embora. Gente, o meu pudim, ó, quando ficou, faltou colocar, que eu na receita eu até esqueci, meia colher de maisena, de amido de milho, né, ó. Qualquer marca, né? Não coloquei para ele ficar. Ajudar um pouquinho na firmeza, né? Porque muitas vezes eu faço assim para ele ficar mais duro. Eu não sei se eu tinha que esperar ele esfriar, né? Só sei que ele ficou assim, ó. Mas tá muito gostoso, viu? Tá bom. Hum, olha lá, olha. Cadê o buraco no meio desse negócio? Cadê aqui, ó? Cadê o treco aqui, ó? Hum, só se vê a calda aqui, olha só. Pudim de pão amanhecido. Pudim de pão amanhecido. Olhem só o meu pudim de pão amanhecido. Tá parecendo mesmo. Tá parecendo pão amanhecido, tá, gente? Olha. Olha só. Ele ficou nervoso e saiu assim, ó. Todo esbagalhado, olha só. Todo esmagalhado, esbagalhado, esbagaçou. Olha só, o pudim esbagaçado de pão velho. Feito a calda na panela velha. Olha só no que deu. Ficou tudo velho. Ô, dó, dó. Segura, segura, pião. Segura. Segura, senão eu vou comer tudo. Mas eu bairro cachorro. Cachorro que em casa nunca come, coitado. Eles não querem. É nada, é porque não sobra mesmo, sabe? Mas nem cachorro vai comer isso aqui. Nem cachorro, gente, olha. Feito com leite condensado. Pera um pouquinho só. Gente, esse pudim aqui dá pra... É... Olha só como que tá. Ó, tem que fazer assim, ó. Olha o buraco aqui. Olha só. Isso aqui ficou muito mole, meu Deus amado. Mas tá muito bom. Vixe. Misericórdia. O importante é o sabor dele, né? Olha aqui, ó. Pudim de pão duro. Feito na calda da panela velha. O pão de velho. Feito na panela velha de pressão, né? Ficou assim. Um cara de pudim velho mesmo. Olha só. Podem rir à vontade. Rir, rir do meu pudim. Pode rir, rir. Então, gente. O pudim... Ficou uma delícia. Olha, eu coloquei aqui, ó. Olha aqui. Viu? Ficou uma delícia? Só... Eu não coloquei um pouquinho de maisena? Meia colher. Ao menos de amido de milho, né? Maisena é a marca, né? Maisena mesmo se escreve com S. Então... Aí vocês fazem e colocam... Coloquem meia colher de maisena. Dissolve num pouquinho de leite, né? Ou pode ser um pouquinho até de água. Aí vocês colocam na massa, né? Pra poder ficar um pouquinho mais firme. Hum... Que delícia, que delícia. Hum... Que delícia. Servido aí. Araboca, vou pôr. Vai. Deusinho. Ó. Ó. Tá bom, né? Não. Que bom, que bom. Bom demais. Agora faz, sai. Vai, pega. Sente. Vai. Essa careta é porque tá muito... Tá muito bom ou tá muito ruim? Tá muito bom. É? O pudim de pão. Fala assim, pudim de pão duro. Fala. Não, é um pão amanhecido. É verdade. Esse daí não tava duro. É um pão velho, né? Pudim de pão velho. Fala. Tá misturando, já está muito geladinho. É. Porque tá quente agora, né? Tá morno, na verdade. Quer aparentir? Pera aí. Hum... Tá quentinho ainda. Sopra assim, ó. Sopra. Tá quentinho, ó. Conseguiu? Legal. Amor, esse pudim tá com cara de pudim? Vê aí, amor. O que você acha? Pudim? Pudim tem um... O que é o seu pudim? É terremoto, né? O que é o seu pudim? É terremoto no pudim? Aqui o pudim, gente. É terremoto no pudim. É que o pudim é feito pão velho, sabe? Pudim foi assim, né, amor? O pão tava murcho. O pão murcho. O pão murcho, o pudim murcho ali, gente, ó. Explodiu o pudim. É o implosão. É o quê? Olha lá. Quem implodiu? O quê? Ali, ó. O quê? Dinho. Olha lá, Manu, não tá repartindo com o vovô. Esse pudim vai fazer sucesso, né, amor? O mundo inteiro vai ver esse pudim, né, amor? O mundo inteiro vai ver esse pudim. Ô, Manu, como é que é o nome disso aqui? Não o nome. É, não é gelatina. Não é gelatina, não. O que que é? Vai pudim implosido. Fala. Vai pudim. Como que é o nome desse? Pudinho. Ai, gente, pudim, pudim. O pudim, o pudim. É, gente, ó, pra ir pro marido me provar o pudim, sabe? Deu um treco nele. Quer ver como ele ficou? Olha lá. Como você ficou, amor? Por que você ficou assim? Tá muito bom ou muito ruim? Tava bom. Se ele fala muito ruim, ele apanha, ele bate nele. Olha ali, olha lá, olha lá, ó. Olha lá. Como é que vai cortar o negócio implodido desse? Não tem importância. Vai na colherada mesmo. É o pudim de colher. Ah, pudim de colher. Gente, vou mudar o nome de pudim. É pudim de colher de pão amanhecido, né? Feito com calda, feita a calda dele na panela velha. Gente, eu ganho uma bateria. Você vai ganhar uma bateria de panela? Sim. Não, mas eu ganho de panela. Ela sim. Você vai ganhar uma bateria? De panela. De panela você vai ter? Sim. Com os talheres? Agora aí, gente. Vamos ver aqui embaixo, ó. Como é que perde o negócio? Vai ser com... Com a colher. Aí você tá certa. A colher, né? Gente, é uma colher de sopa. É uma colher de sopa, lá. Pegar o pudim com a colher de sopa, porque... Ficou molinho, né? Gente, olha o que é seguro. Olha como era o seguro, gente. Olha, é que isso aí é um negocinho de vidro, né? Tem que tomar cuidado. Mas a gente sabe como é vidro. É? Vidro não. A Manu lambeu os negócios nos bastidores, né? Ela lambeu o treco. Na caixinha de leite condensado, né? O que é isso? Tá comendo que tem um cachorrinho? É! O que é isso, menina? Toma jeito? Você não tem colher na sua casa, não? Não. Credo, comendo com a língua. Tá língua, gente. Um pedaço de... Um pedaço de... Açúcar? Pedra. É, pedra de pedra. Por isso que explodiu. Gente, o que é isso? Ó. Olha a calda que endureceu. Olha a calda endureceu e o pudim não endureceu. Ficou mole, por que será? Açúcar de fogo. Terrível, não tem? Como é isso? Pedra de açúcar. Gente, depois que eles encheram a barriga, sabe, de pudim, estão falando que tem a pedra no meu pudim. Não, põe aí, não. Não, põe aí, não. Não, põe aí, não. Não, não quero. A dona do pudim vai comer essa pedra aqui. Eu como. Depois que eles encheram o pandu... Pedra doce. Depois que eles encheram o pandu, eles estão falando que tem pedra aqui no meu pudim. Até essa aqui também. Vocês são demais, hein? É? Demais, hein? Então, ó. Chegou o tamanho... Então, ó.